Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Feliz, é o segundo episódio com a nossa série de Anticraft Pra quem que não sabe, esse é o mapa de parkour inspirado no jogo Mirror's Head Então bora lá, quem não viu o primeiro vídeo ai, recomendo pra assistir Rê 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 Isso, passamos aqui Rê 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 Merda! Acho que eu sei agora, porque subimos aqui, aí eu venho aqui, e... Vou pegar o filme pra cá... Aí, ok, por aqui... Aí eu sei o que aqui... Seu pouco, o que é? Té Correta, o que é? para cá vamos é fácil em cima a merda lembrando que não acompanhou a minha série primeiro ou sete recomendo que vocês acessem o vídeo aí tá aqui aqui, 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 aqui 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 Quase que só acabou Ai a gente sobe aqui galera Mas olha como ta indo O mapa aqui é perfeito Se você baixou o mapa no último vídeo Me fale ai o que ia socar Mas vou tentar pular aqui agora Ai eu acho que essa pasta aqui eu limpo Era pulando um preço ali galera Pra cá Se não me engano E vocês caí ali É o que eu não me engano Um soco original Pra quem queira comparar É só assistir lá minha série Mas eu acho que é pra aqui mesmo galera Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Por que você foi por aqui Ai tem um elefator Eu acho que tá certo sim galera É por aqui Ai aqui só começa a vir os Os quartinhos Como é que ele fica aqui Fica preto Mas isso eu resolvo depois Eu vou tirar que é escuro e pôr de novo Ah não É esse mesmo É esse mesmo É esse mesmo galera Eu pensei que eu só sei ver essa aqui Não tem um problema Não tem um problema Não tem um problema Não tem um problema Eu acho que é que eu pulo aqui Vai lá Entrei aqui Isso é um alimento O que é que é que é aqui? E isso... Eu terminei esse vídeo por aqui galera Se gostaram deixe seu like Se não forem inscritos se inscrevam no canal O próximo episódio vai ser o final Falou e fui